Ae mulher, ae UDM, UDM Só pra bocaralhada, tá? Hoje a tropa te pega soltinha A partir de agora a mulher se amarra Só novidade mulher, atura ou solta É nova geração, a putaria Ela veio demais até só, pois ela gaza, 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 acabou de perder o cabaço, tá cessando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá cessando a rainha da foda, então desce entorpecente que a piranha se joga Toca, soca, 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 na bolsa eu tô chocando Se tua filha é de maior, desde ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior, desde ela faz o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Esse não fica puta, esse não fica puta Senão eu vou falar que ela tá cunhando a chupa Esse não fica puta, esse não fica puta Senão eu vou falar Incrível, hoje ela tá demais Incrível, hoje ela tá demais Mas ela tá fumbadona, tem que ver o que ela faz Mas ela tá fumbadona, tem que ver o que ela faz Vai piranha, vai, rebolando, vai Não vai ser legal pra você, vem sem sombra Tá com você, só não fica no pai Vai piranha, vai, rebolando, vai Não vai ser legal pra você, vem sem sombra Tá com você, só não fica no pai Fica no pai Já gravando já J. Lucas O que ele é J. placed, aí pra o DJ Lucas porque ele merece Esse tem meu respeito Ela tá no peito de categoria Sobe a vida de mulher, atura ou solta É nova geração, a putaria Ela veio de má intenção, hoje é louca, zoca, zoca Acabou de penteio com a base, tá cessando a linha da foda Acabou de penteio com a base, tá cessando a linha da foda Então desce entorpecente que a piranha se joga Soca, 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 soca Na bolseta tá chocada Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Senão eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Senão eu vou falar Incrível, hoje ela tá demais Incrível, hoje ela tá demais A dela tá fubatona, tem que ver o que ela faz A dela tá fubatona, tem que ver o que ela faz Vai piranha pra cá, bebolando, vai Não vai ser legal pra você me desenxola Taca pra você, não fica no pai Vai piranha pra cá, bebolando, vai Não vai ser legal pra você me desenxola Taca pra você, não fica no pai Dá camisa 10 aí pro DJ Lucas porque ele merece Esse tem meu respeito Mas tá no peito categoria Aceita que dói menos Pode bater palma pra ele aí Porque esse daí virou mito de verdade